Estamos ao vivo, gente. Nossa. 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 sentindo falta de uma pessoa aqui na nossa... dos nossos ouvintes aqui, dos nossos participantes. É... Cadê seu pai? Vou fazer que nem aquele... Ah, ele tá aqui! Ah, tá aqui. Fazer que nem aquele povo da TAM, chamando os passageiros que não se apresentaram para o embarque, porque a sua viagem não será mesmo assim você conosco, né? Bom, gente, são 20 horas. É hora de começar a sessão de hoje do SIDIP 2020, parte 2, o recomeço. Já estamos agora na rodada... na penúltima rodada. Amanhã temos a última sessão deste evento. E o dia de hoje tem uma apresentação bastante interessante e que tem uma enorme importância para todo mundo que está aqui nessa... 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 nessa vida acadêmica, né? Seja porque já é pesquisador, seja porque está começando a... a sua... a sua trajetória no mundo da pesquisa. E, particularmente, porque nós estamos numa área de gestão da informação. Então, eu acho que nós temos algum conhecimento para compartilhar, né? como... como ciência, como campo do conhecimento, né? E isso é muito interessante, né? Ter a chance de falar com quem está envolvido com a construção do conhecimento, né? Sobre esse tema. Então, a palestra de hoje, né? É sobre pesquisa acadêmica, fontes de informação e gestão de dados ministrados pela professora Paula Karina de Araújo e pela Caroline Costa Rodrigues de Lima. A professora Paula é doutora em Ciência da Informação, mestre em Ciência e Gestão e Tecnologia da Informação e tem bacharelado em Biblioteconomia com habilitação em Gestão da Informação. Ela é docente do Departamento de Ciência e Gestão da Informação e do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR na linha de pesquisa em Informação e Sociedade. Ela também atua como editora associada no Directory of Open Access Journals e da revista A2Z. Novas Práticas em Informação e Conhecimento. Também é professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UDESC, vinculada à linha de pesquisa Informação, Memória e Sociedade. Seus interesses de pesquisa atuais têm foco na comunicação e produção científica, organização do conhecimento, epistemologia da organização do conhecimento, serviço de referência e informação. A Caroline é mestre em Gestão da Informação, graduada em Biblioteconomia com Habilitação e Gestão. Atualmente é bibliotecária da UFPR, atuando no serviço de referência da Biblioteca de Artes, Comunicação e Design. Possui experiência na área de acesso aberto à informação científica, repositórios digitais, editoração de revistas científicas, dados abertos de pesquisa e repositório de dados. Aos participantes que nos acompanham pela sala da RNP, nós solicitamos que, eventualmente, se estiverem abertos, desliguem seus microfones de sua câmera para facilitar a transmissão e observem no chat o formulário para registrar a presença, que será informado em breve. Aos participantes que nos acompanham via Facebook, também acompanhem, por favor, o chat do Facebook do PPGGI, onde será informado o formulário para registro de presença. Esse chat está disponível para registro das perguntas, caso vocês tenham perguntas, por favor, registrem nos chats da plataforma em que você está participando. A gente lê as perguntas aqui e os palestrantes, a professora Paula e a Caroline, respondem para todos. Mas, se alguém tiver vontade de conversar e falar ao vivo, a pergunta, às vezes, é um pouco mais complicada e fica ruim de digitar, por favor, sintam-se à vontade para abrir seus microfones e formular diretamente a pergunta para a resposta das palestrantes. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso segundo seminário de integração dísica de instrumentos de pesquisa. Agradecemos a presença de todos e agora passamos a palavra para as palestrantes. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Quero iniciar agradecendo, né, agradecendo o convite que nos foi feito pelo professor Rodrigo e pela professora Maria do Carmo lá no início do ano, então, quando o seminário foi interrompido. E aqui estamos, então, para compartilhar, né, um pouco de conhecimento sobre pesquisa acadêmica, sobre fontes de informação e dados científicos. Quero agradecer ao Milton pela apresentação, à Aline e ao Milton, né, por estarem fazendo toda essa mediação nesses dias, que a gente sabe que é um trabalho que exige bastante atenção, né, cuidado para que tudo corra da melhor forma possível. Então, nós vamos falar hoje, como eu disse anteriormente, né, sobre a pesquisa acadêmica. A nossa apresentação está dividida em duas partes. Eu vou fazer uma parte introdutória, falando da importância da pesquisa e já falando um pouquinho da questão dos dados científicos, né, que nós produzimos, e nós sabemos que hoje, quando nós falamos em pesquisa, tudo é sobre dados, né, então, porque nós somos produtores, somos consumidores de dados, talvez algum tempo atrás não tínhamos tanto esse foco, essa visão, mas hoje, pela nova economia, a nova forma como a economia encara os dados, né, e também na academia, né, nós temos visto cada vez mais as agências de fomento, os programas de pós-graduação, falando sobre os dados que nós produzimos, né, que nós consumimos para gerar novos dados, novas pesquisas, e compartilhar o conhecimento científico. Então, falando um pouquinho da pesquisa, né, o que é pesquisa? Eu trouxe aqui uma conceituação da professora Leila Buffrey, né, que fala que a pesquisa é uma atividade básica da ciência, na sua indagação e construção da realidade, ela é uma atividade orientada à busca de conhecimento, e é um instrumento teórico-metodológico para construir conhecimento, né, então nós vemos aqui a palavra conhecimento com destaque em dois desses conceitos, dessas características da pesquisa. Hoje, mais do que nunca, acho que pelo menos para nós, né, para mim, é um momento que eu tenho encarado e visto, né, muitas vezes a ciência sendo colocada em xeque, e tenho me questionado cada vez mais qual o meu papel como pesquisadora para que a ciência seja vista, né, como algo que possibilita, então, essa indagação, esse auxílio para a construção do conhecimento que vai ter impacto social, não apenas científico, mas também social, econômico, né, que nós reconhecemos, né, quem está na academia, para quem está na academia, isso é talvez um pouco óbvio, né, mas nós precisamos nos tornar esse conhecimento também acessível à comunidade como um todo. Então, nós podemos também falar de finalidades da pesquisa, né, então nós, quando nós falamos em pesquisa, em ciência, nós pensamos em produção de conhecimento novo e relevante. Também podemos relacionar à demonstração da existência ou da ausência de relações entre fenômenos e a descrição de um fenômeno. Além disso, estabelecimento de consistência entre conceitos dentro de uma teoria, então, uma pesquisa não necessariamente, ela precisa ser somente prática, né, se nós pararmos para pensar, muitas das invenções, né, que nós temos na modernidade, elas partiram de um conhecimento teórico que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, até que se tornou um produto, um processo, né, seja vinculado à economia, à saúde e das mais diversas formas, né. Também, nós, quando nós falamos em pesquisa, a pesquisa tem como finalidade desenvolver novas tecnologias ou demonstrar o uso de novas técnicas. E aí, nós também podemos falar em dimensões da pesquisa, né, então, quando nós, como pesquisadores, né, quando estamos, temos um insight de um novo objeto de estudo, de uma nova possibilidade de pesquisa, nós precisamos parar para pensar qual é a nossa contribuição, né, a partir desse, dessa ideia que surge, qual vai ser a nossa contribuição? Então, é preciso demarcar um espaço de contribuição, é preciso reconhecer e trabalhar para que haja construção de conhecimento. E, para isso, nós precisamos, então, escolher uma metodologia adequada. E vocês vão ver que muito do que nós vamos falar hoje tem relação, uma relação direta com a metodologia de uma pesquisa, né, quais métodos eu escolho, quais fontes eu escolho, por que eu escolho essas fontes, tudo isso é guiado e descrito, né, se nós pensarmos no documento final, que pode ser uma dissertação, uma tese, um artigo, ele é descrito numa sessão que nós chamamos, né, de trajetória metodológica, metodologia. E, por fim, a quarta dimensão, nós temos a questão ética. Então, ética com relação às fontes de informação, ao anonimato das pessoas muitas vezes que participam da pesquisa e aos direitos autorais. Então, essas quatro dimensões precisam sempre estar muito claras, porque é a partir delas, né, que nós vamos poder trabalhar diretamente com as fontes de informação. Então, se eu quero demarcar um espaço de contribuição, quais fontes de informação vão me auxiliar para demarcar esse espaço? Quais fontes me auxiliam para construir o conhecimento? De que forma eu acesso essas fontes? E como eu posso fazer o uso dessas fontes? Qual é a forma ética de fazer o uso dessas fontes? Ainda nós podemos falar em qualidade da pesquisa, né, e a qualidade da pesquisa, ela está ligada ao quão objetiva ela é, ao quão compreensível, também a qualidade tem relação com a questão da padronização, seja ela com relação à forma, quando nós falamos de normas, né, no Brasil muito mais comum a norma da BNT, mas se nós pensarmos internacionalmente a APA, por exemplo, e com relação à escrita, né, nós, existem convenções, padrões, que guiam essa escrita, né, e a forma como ela é apresentada. E ainda, a questão ética também está vinculada à qualidade da pesquisa. E, claro, que todos nós, como pesquisadores, buscamos produzir uma pesquisa que tenha qualidade, né, tendo em vista que nós pretendemos sempre criar um novo conhecimento, né, e demarcar esse espaço de contribuição. Então, uma vez contextualizada, né, o que é a pesquisa, suas finalidades, e também a questão da qualidade, é importante nós refletirmos que, já que nós vamos falar hoje sobre fontes de informação, sobre dados científicos, que toda a nossa pesquisa, ela é guiada pelo uso das fontes de informação. Talvez, no início, a gente não tenha isso muito claro, mas no decorrer da vida de um pesquisador, da formação de um pesquisador, você começa a perceber que você define um tema a partir de um outro, de uma outra pesquisa que foi realizada anteriormente, porque o conhecimento, a produção do conhecimento acontece justamente dessa forma, a partir de um conhecimento anterior criado, né, o problema vem de um, de algo da sua realidade, de algo que você, de um gap que você viu na literatura científica, né, então, e para você entender um pouco mais esse problema, a sua pergunta de pesquisa, você precisa acessar a fonte de informação, o mesmo no momento de definir seus objetivos, para você ter certeza de que você está realmente propondo uma pesquisa que vai contribuir e vai demarcar um espaço de contribuição, vai possibilitar a construção de conhecimento novo e relevante. Então, quando a gente fala em tema, problema, objetivos, geralmente a gente está falando do o que da pesquisa, né, quando nós pensamos como essa pesquisa vai ser realizada, nós estamos falando em metodologia, né, então nós temos tanto a definição do tipo de pesquisa, mas mais do que isso, né, a metodologia, a trajetória metodológica de uma pesquisa é a descrição do passo a passo dessa pesquisa, e para isso nós precisamos reconhecer outras pesquisas que utilizaram o mesmo método, ou nós precisamos estudar sobre aquele método, né, de onde ele surgiu, ele provavelmente surgiu da teoria, vinculada também à prática, mas como ele surgiu, quem foram os primeiros a utilizarem aquele método, quando nós falamos em método, ele está muito ligado também às questões epistemológicas de um campo, né, aquele método surgiu por determinada necessidade de uma forma de criação de conhecimento, conhecimento dentro daquele campo, né, então, para isso nós também precisamos recorrer às fontes de informação. Quando nós vamos justificar nossa pesquisa não é diferente, nós estamos dizendo o porquê da nossa pesquisa, por que ela é importante para mim, por que ela é importante para o programa de pós-graduação em qual eu estou inserida, por que ela é importante para a minha comunidade, para a sociedade, para a ciência, né, e isso eu vou descobrir à medida que eu consulto fontes de informação, vou me munindo de conceitos, de pensamentos de outras pessoas que vão dar sustentação para a minha pesquisa. Quando nós estamos elaborando uma pesquisa, eu acho que a parte que fica mais evidente, o uso das fontes, é a revisão de literatura, que seria o com base em que, né, então, quem escreveu sobre aquela temática antes de mim? Quem já pesquisou sobre esse tema? Quem criou conhecimento sobre essa temática? Então, essas são, eu quis trazer esse slide, né, para demonstrar a presença das fontes de informação nas diversas etapas da pesquisa. Por isso que, quando nós construímos um projeto, geralmente, né, o orientador sugere que no seu cronograma você indique que você vai fazer o levantamento bibliográfico, a revisão de literatura, né, da sua pesquisa, do início a praticamente os últimos meses, né, porque à medida que o tempo passa, especialmente no doutorado, no mestrado também, mas é um espaço de tempo um pouco mais curto, né, mas ainda assim, do início, lá no primeiro mês que você começa a pesquisa, até às vezes na semana anterior, por a sua defesa, você acaba descobrindo algum novo artigo que tem relação com a sua pesquisa, às vezes uma palestra, né, e assim por diante. Então, é nesse sentido que eu trago, então, essa reflexão sobre a importância das fontes, e eu trago isso muito por perceber, e aí isso vem tanto da minha atuação como bibliotecária por muitos anos, né, por 11 anos, quanto da da minha atuação, que não é tão longa ainda como docente, né, de perceber que a revisão de literatura, muitas vezes, e esse cuidado, mais do que a revisão de literatura, porque a gente está falando das diversas etapas da pesquisa, mas o cuidado com o uso das fontes, o cuidado com a descrição da forma como você usou essas fontes de informação, nem sempre ele está demonstrado nos trabalhos, né, nos artigos, claro, que de uma forma mais breve, mas nas teses e dissertações, né, a minha visão como pesquisadora é que todo pesquisador deve mergulhar nas fontes, o que a maioria faz, mas também descrever como fez isso, né, quais fontes eu consultei, como eu obtive esses dados, quais palavras-chave eu utilizei, isso é fundamental, e não somente, né, até pouco tempo atrás, a gente falava muito disso, especialmente nas ciências humanas, sociais aplicadas, com relação ao uso de fontes mais tradicionais, vamos dizer, artigos, livros, capítulos, né, hoje, nós temos acesso e devemos também olhar para os conjuntos de dados, né, os datasets que a Carol vai falar na segunda parte, então, a segunda parte dessa nossa apresentação, vai tratar dessa temática, né, então, como eu acesso os dados científicos, como eu uso esses dados, como eu posso criar um conjunto de dados, certo? Então, e tudo isso, agora, principalmente falando, né, nos dados, e aí, quando eu trouxe os conceitos iniciais da questão da pesquisa, nós, como atores de uma instituição pública, né, uma instituição pública federal, como a Universidade Federal do Paraná, e talvez outros que estão acompanhando também de outras instituições, nós precisamos ter um compromisso ainda maior que a transparência, né, a ciência, né, a pesquisa, ela já prevê, desde os primórdios, essa relação com o impacto social, o impacto científico da pesquisa, mas o movimento de ciência aberta, que eu trago aqui um conceito da Fiocruz, ele vem fortalecendo isso ao longo dos anos, né, então, e especialmente nesse último ano, quando nós estamos presenciando, né, como pesquisadores, a importância dessa transparência e da colaboração entre os pesquisadores de diversas partes do mundo, por exemplo, né, falando do exemplo bem próximo nosso agora, para a descoberta de uma vacina, né, então, para a prevenção de um vírus, né, então, a ciência aberta, ela é reconhecida como uma atividade que busca essa transparência do processo científico como um todo, né, então, é a ciência praticada de modo aberto, colaborativo, transparente, em todos os domínios do conhecimento, então, não está restrito a uma área, né, ela é ampla, desde as ciências fundamentais até as ciências sociais e humanidades, e nós, das humanidades e ciências sociais, né, precisamos olhar com bastante cuidado, né, para esse conceito, para esse movimento, e aí, reforçando também como instituição pública, né, esse nosso compromisso de compartilhar o conhecimento de forma aberta sempre que possível, né, e aí também, a Carol vai fazer essa ressalva mais para frente com relação aos dados, né, que nem todo dado é aberto, né, não necessariamente, aí você depende do contexto da sua pesquisa. Aqui eu trouxe rapidamente para demonstrar, né, então, existe essa taxonomia da ciência aberta que prevê algumas dimensões, algumas práticas da ciência aberta, né, algo que já é bem comum e consolidado para todos nós, que é o acesso aberto à produção científica, né, então, a produção em artigos, também livros, capítulos disponibilizados, abertos, né, livres para as pessoas terem acesso. Nós temos aqui os dados abertos, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, né, e já entrando, né, nessa temática, então, como eu falei antes, para as nossas pesquisas nós podemos tanto utilizar dados que foram produzidos por outras pesquisas, né, para fundamentar como uma fonte de informação, então, um conjunto de dados é, sem dúvidas, uma fonte de informação e nós, com certeza, todos nós que já escrevemos, né, um artigo, uma dissertação, uma tese, já produzimos um conjunto de dados. Nem sempre nós tornamos esses conjuntos de dados disponíveis, acessíveis, mas nós, sim, produzimos, né, todos nós temos lá, às vezes, de forma bem simples, um conjunto de entrevistas transcritas, uma planilha com dados relacionados a determinado assunto, né, então, o que nós necessitamos é olhar para essa possibilidade que a Ciência Aberta prevê de agilizar o processo científico, porque, falando especificamente na questão dos dados, o objetivo é possibilitar o reuso desses dados, né, então, que eu compartilhe os meus dados para que, talvez, outro pesquisador possa fazer uso e dar continuidade àquela pesquisa fazer novas descobertas. Existem outras dimensões, as métricas alternativas, né, a revisão por pares abertas, mas hoje o nosso foco está nos dados, né, na questão dos dados científicos. Então, eu trouxe uma definição aqui de fontes de informação, né, então, fonte de informação é qualquer recurso que responda a uma necessidade de informação, então, quando nós, se nós queremos saber algo sobre um remédio, né, e aí, dando um exemplo do dia a dia, a gente vai para a bula daquele remédio que é uma fonte de informação. Se nós queremos saber agora que está tão comum, né, a questão do rodízio, de água, de abastecimento de água, então, a gente vai para o site da Sanepar olhar, né, as datas desse rodízio. Na ciência, né, quando nós vamos produzir, então, conhecimento, você está iniciando uma pesquisa sobre matemática, você vai para as bases de dados, para os livros, para descobrir o que já foi escrito sobre aquela temática. Aqui eu trouxe, né, um conjunto de fontes de informação, aqui fontes de informação eletrônicas, que são de conhecimento, principalmente, dos pesquisadores, algumas, né, dos pesquisadores em geral, mas outras dos pesquisadores da área de sociais aplicadas, né, mas nós temos aqui Cielo, que é uma biblioteca digital de acesso aberto, que é um orgulho, né, para o Brasil, por ser uma iniciativa nacional, reconhecida internacionalmente, o Brasil é referência nas práticas de ciência aberta, né, e aí falando especificamente do acesso aberto, e justamente porque, eu acho que por um dos motivos, né, porque nós temos recursos tão escassos, né, e na época em que, justamente na época em que houve uma crise dos periódicos no mundo, né, que os periódicos passaram do formato impresso para o formato eletrônico, e as assinaturas passaram a ter um preço exorbitante para as bibliotecas, né, então começaram a surgir essas novas possibilidades. Redalique, também uma iniciativa, né, da América Latina muito importante, que também reúne revistas científicas em acesso aberto. Aí nós temos aqui dois exemplos de bases de dados multidisciplinares, Web of Science Scopus, que são bases de dados pagas, né, que fazem parte do portal de periódicos da CAPES, né, que é um abrigador, que reúne ali diversas bases de dados e dá esse acesso, né, e é uma iniciativa também muito importante para o Brasil, uma iniciativa que também surgiu lá no início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, por uma necessidade, né, de contratação, de pagamento de assinaturas de revistas, de forma única pelo governo federal, para que cada instituição não precisava fazer as assinaturas separadamente, né, então, e aí, falando isso, da Scopus Web of Science, são fontes fundamentais que qualquer aluno de pós-graduação, quem segue o caminho da pesquisa precisa conhecer, né, porque são bases pioneiras no que diz respeito aos indicadores da produção científica mundial, né, não acho que devam ser as únicas fontes, né, para uma pesquisa, mas elas são fundamentais para saber o que vem sendo produzido, né, em nível mundial, sobre uma determinada temática. Aqui eu trouxe também a indicação da Business Source Complete, que é uma base de negócios, mas que tem material, né, pelo que o nome diz, mas ela tem material da área de sociais aplicadas como um todo, é uma base que é assinada pela Universidade Federal do Paraná e que deve ser uma fonte importante de pesquisa para todos vocês. Recentemente, o Sistema de Bibliotecas assinou a Minha Biblioteca, que é uma plataforma que reúne e-books, né, então, ali vocês vão ter acesso a uma infinidade de e-books, especialmente nacionais, né, então, vem muito para suprir uma necessidade de bibliografia da graduação, mas que tem material acessível e importante também para a pós-graduação. Trouxe também o exemplo da SPEL, que é uma iniciativa também bem importante, né, focada mais para a área de administração, mas que tem material também relacionado, né, as sociais aplicadas no geral, e a Dimensions que nos últimos anos tem ganho um destaque, né, que ela acaba sendo um serviço de descoberta que reúne vários artigos, né, na verdade, material em acesso aberto, acho que também tem conjuntos de dados na Dimensions, se não me engano. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos e para demonstrar como é importante vocês conhecerem, né, todos nós conhecemos essas fontes, e temos muito cuidado quando vamos fazer uma pesquisa e dizer não existe nada publicado sobre determinada temática, esse não existe nada no momento em que nós temos acesso ao mundo por meio da internet é bem complicado, né, então, o nada, que é ensinada, né, onde você procurou para identificar que não há nada produzido sobre determinada temática. Então, aqui, e aproveito para destacar, né, que as bibliotecas do CIB estão preparadas para dar orientação sobre o uso de qualquer uma dessas bases, então, nós como pesquisadores, docentes, alunos, podemos pedir uma orientação individual, uma orientação em grupo para um bibliotecário, né, esse é uma outra forma, né, então, eu preciso fazer um levantamento nos copos, não sei como fazer, claro que hoje também existe canal no YouTube de várias instituições dando essa orientação, mas às vezes eu tenho uma dúvida pontual, né, então, se você não, muitas vezes, às vezes não consegue sanar dúvida com o seu orientador, com o colega, existe, né, essa possibilidade também de consultar a biblioteca, né, e aí eu acho importante trazer essa visão, né, que a biblioteca não é só o local para a gente encontrar, buscar os livros, né, é o local para a gente pedir auxílio para o uso de fontes de informação, então, já que a gente está falando, né, sobre fontes de informação hoje aqui. Eu já falei um pouco antes, mas, então, pensando que hoje, quando nós falamos de pesquisa, tudo é sobre dados, né, e nós temos recebido a cada dia uma cobrança maior, né, nesse sentido, então, existem periódicos científicos que já recomendam o compartilhamento dos dados da sua pesquisa e, provavelmente, em pouco tempo, não vai ser mais uma recomendação, mas uma exigência. Para você submeter um artigo científico, você precisa compartilhar os dados gerados a partir daquela pesquisa. Não só isso, mas também nós precisamos compreender e esse é um dos objetivos da nossa apresentação, que a Carol e eu trazemos, que é de que nós precisamos também começar a pensar sobre o uso dos dados. O uso dos dados como fontes de informação para as nossas pesquisas. Nós, como eu, reforçando, né, isso que eu estava dizendo, nós somos produtores de dados científicos, né, todas as pesquisas geram um conjunto de dados que podem ser compartilhados com a comunidade científica. Mas, claro, que para que isso seja feito, existe forma. Lembram quando eu falei lá do início, né, para que a pesquisa tenha qualidade e ela precisa observar padroniz... questões de padronização. A Carol vai especificar um pouco mais sobre isso, mas já, é, adiantando um pouco, nós precisamos, desde o primeiro dia da pesquisa, planejar como nós vamos coletar os nossos dados, como nós vamos organizar esses dados. E, para isso, existe um documento chamado Plano de Gestão de Dados, que hoje faz parte da metodologia de qualquer pesquisa que pretenda tornar seus dados disponíveis, né, e dar mais transparência para a sua pesquisa. Aqui eu trouxe como exemplo, eu coordeno um projeto de pesquisa sobre análise da produção científica dos docentes dos programas de pós-graduação em Direito do Sul do Brasil, e desde o início do ano, na verdade, desde julho, mais ou menos, nós temos, nós coletamos os dados, né, então, a minha companhia é uma bolsista de iniciação científica, que é a Lucilene, e a Lucilene está focada, né, em um dos objetivos do projeto, que é analisar os indicadores de produção dessa literatura. Então, nós, com o auxílio do professor Jesus Menachalco, da Federal do ABC Paulista, a gente conseguiu acesso a todos os dados desses docentes por meio da plataforma LATS, né, então, ele fez essa coleta para nós, e nós, então, temos feito a limpeza desses dados, né, e já tratando esses dados da forma como nós necessitamos para responder aos objetivos da nossa pesquisa. paralelo a isso, uma outra aluna de graduação, que é a Sibian, ela está desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso dela, também sobre a produção científica dos docentes, mas aí, especificamente dos docentes da UFR, mas ela vai um pouco além, ela, além de olhar para esses indicadores de produção, na verdade, os indicadores de produção serão um parâmetro de comparação para o que ela quer analisar, que é caracterizar a colaboração, reconhecer como se caracteriza, na verdade, a colaboração científica desses docentes, né, por meio das práticas de coautoria. Além de olhar para esses dados, ela vai fazer, aplicar também um questionário, né, para saber desses docentes, né, o que é colaboração científica para eles. E para que a Cibian desenvolva sua pesquisa, ela vai utilizar os mesmos dados que a Lucilene está, né, organizando desde meados desse ano. Há um outro objetivo dentro da pesquisa, né, que serei eu que trabalhei um pouco, vou trabalhar um pouco mais diretamente, também eu vou utilizar esses mesmos dados. Então, o exemplo que eu trago aqui é que são pesquisas relacionadas a um mesmo objeto de estudo, uma mesma comunidade, né, que estão compartilhando os dados entre si. Então, isso é algo que talvez algum tempo atrás não fosse comum e não fosse talvez visto com bons olhos, né. Quando eu estava conversando na segunda orientação com a Cibian mesmo, ela disse, mas aí como que eu faço? se eu vou utilizar os dados que ela já organizou, né. Então, isso é possível. Basta esclarecer na sua trajetória metodológica que quem fez a coleta foi determinada pessoa, que é o professor de uma outra instituição, quem tratou esses dados foi a Lucilene em parceria com a sua orientadora e que você partiu dali para fazer uma análise diferente e essa nova organização desses dados foi feita por você. Então, e aqui com esse exemplo que eu quero mostrar é que a ciência aberta ela busca justamente isso, a transparência e a colaboração. Não há problema algum em colaborar desde que você deixe claro e demonstre sendo transparente em todas essas pesquisas com objetivos diferentes como isso foi feito. nós também somos consumidores de dados científicos então e para que isso aconteça nós podemos acessar esses dados por meio dos repositórios de dados e nós podemos compartilhar os dados produzidos e aí como eu dei o exemplo com um grupo de pesquisa. aqui alguns exemplos só de repositórios de dados onde você pode obter acesso e onde você pode também depositar os seus dados especialmente aqui trazendo o exemplo da UFR que é a base de dados científicos da UFR onde qualquer pessoa com vínculo à instituição pode depositar os seus dados obedecendo certas regras que a Carol vai mostrar para nós mais para frente. E aqui só para finalizar eu trago a questão da revisão de literatura que eu falei no início eu acho que quando nós fazemos a revisão de literatura na verdade muitas vezes a pesquisa para uma dissertação e para uma tese ela apressa uma pesquisa bibliográfica que muitas vezes está demonstrada apresentada num capítulo que a gente chama de revisão de literatura e eu gosto sempre de trazer esse conceito da professora Leila Buffrem porque ele demonstra o que é uma revisão de literatura então uma revisão de literatura não é eu pegar aleatoriamente somente aleatoriamente fonte citar e montar um capítulo não a revisão de literatura ele é um levantamento sistemático e a análise criteriosa e sistemática dos resultados e conclusões de outras pesquisas sobre o tema então consiste ainda na seleção de outros estudos e observações já feitas com relação ao problema investigado então para que eu tenha uma revisão de literatura feita com cuidado com um olhar cuidadoso para as fontes de informação eu preciso pensar na qualidade das fontes e identificar aquelas que vão são autoritativas aquelas que vão auxiliar na minha coleta eu preciso formular uma estratégia de busca definir palavras chaves para obter os resultados mais precisos eu preciso selecionar um referencial teórico a partir desse meu levantamento bibliográfico então ler os artigos ou pelo menos eu posso fazer uma seleção inicial lendo títulos resumos e palavras chaves analisar decidir quais são aqueles que eu vou citar que vão fazer parte dessa minha revisão e documentar tudo isso na trajetória metodológica nessa trajetória da sua pesquisa ou seja descrever o passo a passo porque a revisão de literatura ela é sistemática então ela precisa ser demonstrado como isso foi feito quais bases eu consultei quais palavras chaves eu usei qual combinação dessas palavras chaves eu tenho um período de tempo estabelecido um recorte temporal eu busquei só por literatura de um determinado país ou não isso tudo precisa estar descrito e também aqui faço uma ressalva que isso não é um estudo bibliométrico muitas vezes as pessoas confundem esse levantamento sistematizado com um fluxo estabelecido com um estudo bibliométrico ele não é um estudo bibliométrico isso é tema para uma outra conversa então lembrando que nós temos as fontes tradicionais que nós já utilizamos há muito tempo nós precisamos olhar com atenção para os conjuntos de dados que podem também nos auxiliar nas nossas pesquisas deixa eu voltar aqui e aqui então as referências dessa parte da apresentação e agora eu passo o tempo então para a Carol a continuidade a segunda parte que como eu falei é falando um pouquinho mais sobre os repositórios de dados como formular um dataset como compartilhar esses dados também Oi professora Paula então vou carregar aqui a apresentação para poder continuar boa noite pessoal agradeço também imensamente o convite do professor Rodrigo da professora Maria do Carmo e aqui a recepção da Aline do Milton muito obrigada a todos que estão nos acompanhando aqui pela conferência da RNP e também pelo Facebook principalmente numa noite já terça-feira oito horas da noite eu vou complementar um pouco então do que a professora Paula comentou falando mais especificamente de dados científicos de pesquisa como uma fonte de informação confiável então nesse sentido a gente vai apresentar aqui os tipos de repositórios de dados quanto ambiente de armazenagem disponibilização e acesso aos dados científicos de pesquisa vou contextualizar um pouco e apresentar alguns exemplos bom vou fazer uma pequena diferenciação de dado aberto para dado científico de pesquisa muito embora como a professora Paula já tenha falado quando a gente está pesquisando a gente produz sim dados mas a gente também utiliza dados de outras fontes em nossa pesquisa tudo isso pode ser considerado um dado aberto mas na literatura existe uma diferenciação entre dado aberto e dado científico que consiste o dado científico de pesquisa naquele dado que ele é fruto especificamente de uma pesquisa acadêmica científica enquanto por outro lado um dado aberto ele pode ser na maioria das vezes caracterizado como um dado governamental um dado produzido por uma prefeitura a respeito por exemplo do serviço de transporte ou aqui no caso em Curitiba o serviço do 156 que gera dados de diversas demandas da comunidade então só para poder deixar claro que os dados abertos são resultantes de qualquer fonte podendo ou não ser científica e os dados científicos de pesquisa são resultantes da atividade científica mas eu estou trazendo aqui uma definição muito simples a literatura ainda não encontrou um conceito preciso para definir dados científicos de pesquisa porque um dado ele pode ser tudo ele pode ser um dado meteorológico ele pode ser um dado de uma pressão sanguínea ele pode ser uma amostra química de uma propriedade física ou química enfim existe uma diversidade e o que dá no caso contextualização que dá o conceito que define o conceito de dado é sempre a contextualização ou seja onde que está sendo tratado esse dado está vindo de qual área do conhecimento ele está apoiado por qual suporte então o conceito ele está sempre relacionado ao contexto então só para a gente deixar claro aqui que a professora Paula e eu estamos falando de dados científicos de pesquisa e não dados abertos de modo geral então aqui a gente vai trazer os repositórios de dado enquanto o ambiente específico para submissão de dados científicos de pesquisa então a gente vai trazer fontes confiáveis e o que proporciona quais são os benefícios de você depositar o seu dado originado da sua atividade científica dentro dos repositórios permite em primeiro lugar um armazenamento num local confiável permite que seja feito o versionamento desses dados ou seja vocês estão lá no começo da pesquisa de vocês montaram um plano de gestão de dados e conforme essa pesquisa sua individual ou do seu grupo de pesquisa vai evoluindo vão ter novas versões desses dados novas modificações então tudo isso você pode manter lá o histórico desde o começo da sua pesquisa até o final até para ver como caminhou esse seu dado como caminhou essa análise essa interpretação de dados então uma possibilidade muito importante muito relevante é o versionamento permite também um ambiente de compartilhamento ou seja seu dado está lá e você quer compartilhá-lo com outro pesquisador ou com outro grupo de pesquisa ou até mesmo no seu currículo Lattes ou em outras plataformas ele vai estar lá depositado esse dataset vai ter um identificador persistente por meio do qual você vai fazer o compartilhamento e até poder fazer o rastreamento do uso desses dados depois outro fator importante também do depósito de dados em repositórios é a preservação digital seja a longo prazo durante o momento da pesquisa ou a longo prazo essa temática de dados não é nova mas ela vem sendo tratada de uma maneira com mais afinco agora principalmente no Brasil por quê? porque a gente tem um grande tesouro dentro das nossas máquinas dos nossos HDs dentro dos laboratórios que são todos esses dados ou seja o pesquisador ele toma o cuidado de manter aquele dado ao longo da pesquisa e quando ele produz o relatório tese, dissertação ou paper aqueles dados ficam lá guardados no seu HD então eles vão sumindo vão desaparecendo e com isso a gente perde também parte da memória científica o que impossibilita de repente a atualização desses estudos mais pra frente ou a criação de séries históricas que vão dizer de uma maneira mais clara o comportamento de determinada amostra ou população ao longo do tempo e essa preservação serviço de preservação digital que existe nos repositórios não apenas a nível de backup mas a nível também de encapsulamento de transformação desse dado para novos formatos ou novas extensões que vão mantendo a qualidade e a possibilidade de abertura desses dados no futuro e também o principal dos dados científicos que é poder promover o reuso dos dados não faz sentido eu ter um repositório compartilhar os meus dados científicos se eu não vou possibilitar o reuso ou seja possibilitar que outros pesquisadores façam novas análises novas descobertas ou reusos desses dados como a professora Paula apresentou anteriormente no projeto de iniciação científica e no projeto de trabalho de conclusão de curso ou seja você vai dar vida a esse dado ele vai se transformar ele vai se agregar a outro e o repositório ele é a plataforma confiável da instituição para o pesquisador poder fazer o depósito desses dados e garantir a integridade dele ao longo do tempo então a gente vai apresentar aqui os tipos de repositórios de dados nós temos os multidisciplinares ou seja repositórios como a base de dados científicos da UFR que contempla dados em diversas áreas do conhecimento os dados disciplinares os repositórios disciplinares que contemplam determinadas áreas bem específicas e os repositórios genéricos isso numa abordagem ampla geralmente a gente nunca tem tempo para discutir específico espero que a gente possa ter então aqui como exemplo de repositórios genéricos eu trago acho que os mais conhecidos o Zenodo que é o repositório criado por uma iniciativa europeia da Open Air que visa a abertura dos dados científicos e principalmente o reuso desses dados o Figshare que é um repositório aberto para dados científicos e dados de modo geral também a gente tem o Mendeley Data que é uma versão do Mendeley gerenciador bibliográfico com funções de rede social para disponibilizar também os data sets dos pesquisadores porque o Mendeley é aquilo você coloca artigo você coloca material coloca paper e coloca dado lá também então por que não usar o Mendeley como uma plataforma para impulsionar o compartilhamento e reuso de dados de pesquisa e a gente tem o GitHub né gente o GitHub é aquele diretório maravilhoso que tem de tudo um pouco geralmente ele tem diretórios de código fontes muitas vezes de sistemas de códigos de projetos mas também a gente encontra lá dados científicos de pesquisa não está completamente assim numa estrutura vamos dizer disciplinar né você tem um pouco de trabalho para procurar mas também é uma fonte válida eu não vou citar aqui né Google mas o pessoal também usa o Google Drive usa o Dropbox porque esses eles são muito embora o Mendeley o Figshare principalmente o Mendeley o GitHub o pesquisador ele possa fechar esses dados né mas esses esses que eu apresentei aqui geralmente eles ficam abertos mesmo agora como exemplo de repositórios multidisciplinares eu trago o Driad que é uma iniciativa muito interessante talvez uma das mais famosas né plataformas de dados científicos de pesquisa ele contém atualmente mais de 37 mil datasets né é um dos repositórios indicados por exemplo pela USP pelos pesquisadores da FAPESP também para a submissão dos seus dados científicos de pesquisa entretanto a submissão custa 120 dólares então a gente vê por aí que ele não é gratuito né tem o projeto da Harvard Dataverse também né que possuem da Universidade de Harvard que possuem mais de 101 mil datasets em diversas áreas do conhecimento então ele possui todas as funções de versionamento qualquer pessoa pode entrar lá criar uma conta fazer download fazer versionamento desse projeto ou seja eu tenho um projeto lá com dados eu posso baixar esses dados trabalhar no meu projeto e submeter novamente esses dados dentro desse projeto fazendo um versionamento dele né e o Dataverse ele também além de ter um repositório de Harvard ele também oferece uma plataforma uma plataforma de repositórios de dados que é amplamente utilizada ali no mundo está competindo ali com o The Space com muito mais instâncias como repositórios de dados a gente né também vai falar aqui das iniciativas de ciência aberta da casa então a gente traz a base de dados científicos da UFR que foi lançada em dezembro de 2017 que seguindo essas iniciativas que a universidade já tem no movimento de acesso aberto informação científica e da ciência aberta foi uma base de dados construída para os pesquisadores incluírem os seus dados e compartilhá-los né com a comunidade interna e externa os pesquisadores com vínculo né seja professor técnico-administrativo docente com vínculo com a universidade ou com vínculo por exemplo um aluno terminou seu doutorado então até cinco anos depois da sua formatura vamos dizer assim ele consegue fazer depósito dos seus dados porque durante esse período de cinco anos ele ainda está vinculado à universidade então pode fazer o depósito que eu vou explicar um pouquinho mais para frente como funciona temos também o CEDAP que são os dados científicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também uma abordagem multidisciplinar que utiliza o mesmo software que a base de dados científicos que é o USPACE temos também mais recente agora o repositório de dados do Instituto Federal Goiano que é uma iniciativa muito interessante também para poder disponibilizar os dados científicos de pesquisa no contexto internacional temos o DataShare também da Universidade de Edimburg que tem mais de três mil datasets também ele é gratuito para visualização para baixar tem mais dados na área de humanidade ciências sociais engenharia e medicina só que ele é bem interessante eu acho que dado pela própria região ele tem muitos dados na área de arte principalmente na parte arquitetônica de castelos construções no interior então é muito interessante porque geralmente existe uma carência na área de na área de artes de repositórios de dados porque como eu falei no começo quando o dado ele é tratado dentro do seu determinado contexto então dados nessas áreas de arte de performance eles têm uma outra caracterização então acaba-se às vezes confundindo o dado na área de arte com suporte então por exemplo eu tenho uma performance e eu faço registro dessa performance em foto ou em gravação de vídeo por exemplo então dado ele é o que? ele é uma foto ou ele é a gravação ou ele é o conteúdo que no caso é a performance então é só um exemplo para apresentar que a gente tem nessa parte mas existe uma carência nessa área aí eu trago também aqui uma iniciativa pioneira que é o Deep Blue Data que é da Universidade de Michigan e eu ouvi falar desse repositório num evento que eu fui no Rio Grande do Sul em 2010 então eu ouvi esse tema lá e eu fiquei encantada eu falei nossa que interessante realmente né porque esses dados que os pesquisadores produzem em suas pesquisas eles são um capital importante né ele tem um valor e eu vi esse assunto lá em 2010 e fiquei muito interessada e muito embora esse assunto já fosse discutido internacionalmente começou a partir dali né ser discutido dentro do Brasil então esse é um repositório de referência também e a gente tem o repositório de dados da Universidade de Perder também nos Estados Unidos né que também é um repositório pioneiro também eu ouvi falar dele lá atrás em 2010 e é um repositório multidisciplinar completo apresenta apresenta identificador persistente para os seus dados proporciona também versionamento só um parêntese gente eu não trouxe aqui a nossa ideia não foi esgotar a totalidade de repositórios disciplinares multidisciplinares porque assim existem diversas ofertas mas quando a gente para para identificar poxa o que é um repositório de dados a gente identifica primeiro a primeira coisa é se ele tem dados científicos ali também ou se ele é na verdade um repositório de publicações muito embora a distinção seja clara ainda há alguma confusão né a respeito entre repositório institucional temático de publicações e repositórios de dados aí aqui entre os repositórios multidisciplinares eu trago a gente traz aqui os metabuscadores então por exemplo tem o data site que o data site ele é um metabuscador e ele é uma plataforma e ele também é uma plataforma que oferecem esquemas padrões de metadados para disponibilização de dados de citação de visibilidade então é uma iniciativa muito interessante a gente tem um repositório brasileiro que utiliza essa plataforma do data site como replicação a gente tem a Open Science Foundation também que cumpre ali mais ou menos o mesmo mais ou menos perdão falo muito rápido o mesmo papel da data site que é um metabuscador de dados ele tem ali operacionalidades como workflow para gestão de dados e repositórios faz também integração com outras plataformas como Dropbox Google Drive entre outros e a gente tem uma iniciativa brasileira muito interessante que é do consórcio da FAPESP que integra que reúne as universidades estaduais paulistas essas universidades ainda estão elaborando os seus repositórios de dados no entanto vamos colocar assim a grosso modo para não perder tempo eles desenvolveram um metabuscador que faz a coleta de dados dentro dos repositórios de publicações ou já dos repositórios de dados dessas universidades do estado de São Paulo e fornecem ali uma interface de busca para poder apresentar os dados científicos dessas instituições então é uma é uma iniciativa muito interessante também pioneira na área de dados né e mostra ali o diretório R3 Data que é um diretório que concentra diversos repositórios de dados de pesquisa então você pode buscar ali por país pode buscar por assunto pode buscar por tipo de material né geralmente quando a gente começa uma coleta de procurar repositórios de dados é ali que a gente vai primeiro porque ali ele tem vamos dizer assim uma porta né para mostrar para a gente os repositórios em diversas áreas do conhecimento e tipos de datasets né então ele tem uma um esquema bem interessante ali por assunto então você consegue pesquisar e visualizar os repositórios por área de conhecimento sub-áreas e áreas dentro dessas áreas então ele é outra outro tópico importante tratando de repositório de dados e agora então os repositórios disciplinares né tem o PPBio do INPA que é um repositório de dados na área de biodiversidade amazônica ele utiliza por exemplo o software MetaCat utiliza também a plataforma da DataSite é um repositório riquíssimo com cerca de 591 conjunto de dados sobre a biodiversidade de sistemas biológicos da região amazônica é um repositório importantíssimo internacionalmente reconhecido a gente tem também um repositório recente da PUC-Rio de dados que está focado na área de engenharias a gente tem o GeoBank que é da parte de sequenciamento genético DNA que já é conhecido que já é bem antigo então ele tem centenas de milhares de códigos de sequenciamento genético e a gente tem uma iniciativa da FAPESP que é o repositório deles de dados especificamente sobre COVID então ele surgiu como uma iniciativa rápida para poder prover dados nesse contexto agora da pandemia da COVID de 2017 e compartilhar esses dados que estão sendo produzidos por diversos hospitais institutos de pesquisa Fiocruz Albert Einstein como maneira rápida disponibilizar esses dados para os pesquisadores dessa área da ciência temos aqui o repositório da NASA também de dados na parte de astrofísica que é maravilhoso eu adoro a NASA amo a NASA entendeu então é um repositório muito importante eles também são pioneiros nessa parte de disponibilização de dados de astrofísica astronomia a gente tem o repositório do International Ocean Discovery Program que trata a parte de geologia marinha oceanografia também e na área de ciências sociais a gente tem o ICPSR que é uma entidade que trata de pesquisas sociais no contexto dos Estados Unidos então essa para mim durante durante a minha desenvolvimento da minha dissertação foi um repositório de dados muito interessante para poder ver como que os pesquisadores disponibilizam principalmente nessa área aqui no Brasil a gente tem o CIS que é o Consórcio de Informações Sociais que ele é um banco de pesquisas de projetos e de dados em ciências sociais é desenvolvido pelo Departamento de Sociologia da USP também então ele é muito interessante porque ele traz abordagem do projeto então ele traz um resumo do projeto traz as referências bibliográficas que foram utilizadas quais foram os métodos e traz em outra aba também os dados ou seja os dados que foram produzidos naquela pesquisa então ele é muito interessante porque a gente tem carência de repositórios nacionais nessa área e o CIS se eu não me engano ele é uma iniciativa de 2015 perdão se eu errei a data aqui agora mas para mim ele é uma descoberta um pouco recente também e ele é muito interessante trago aqui também outros repositórios que são mais famosos como o IMET do Instituto Meteorológico e do IBGE porque muito embora o pessoal possa falar mas ele é um dado aberto sim mas ele também é um dado científico porque esses dados eles provém de pesquisas geosociais geoeconômicas são base para o embasamento para diversas pesquisas científicas e levantamentos e eu trago uma iniciativa muito interessante aqui que é do Species Link que é uma iniciativa já antiga mas ele é muito interessante porque lá atrás nos primórdios a gente tinha as bases de dados que a gente consulta eletronicamente hoje a gente tinha no papel então a gente tinha uma base muito importante que se chamava Biological Abstracts que tinha lá a publicação por exemplo uma espécie de uma planta então tinha a publicação você tinha o nome da planta o nome científico onde que foi publicado então lá atrás os pesquisadores entraram em contato com as bibliotecas e pediam para poder pesquisar nesse Biological Abstracts a referência certinha para poder verificar se não tinha o artigo científico numa revista no acervo da biblioteca ia atrás desse artigo num outro serviço chamado Comut muito importante muito relevante na sua época também mas enfim esse Species Link ele traz esse Biological vamos dizer assim para dentro da web e ele traz com riqueza de detalhes os dados então você tem lá as publicações que relataram aquelas espécies você tem as fotos você tem os objetos tridimensionais então ele é muito interessante ele tem se não me engano mais de 4 milhões de registros então é riquíssimo nessa área também de coleções biológicas botânica e biodiversidade bom então assim eu falei um pouco dos repositórios de dados dos tipos e agora a gente vai falar um pouco da parte prática que é beleza Carol eu tenho ali os dados do meu trabalho da minha publicação como que eu construo um dataset para repositar então é isso que a gente vai ver agora um dataset ele é composto então do dado dos arquivos de dados da documentação de dado ou seja que é um documento a parte que explica como esse dado foi construído como ele foi recebido ou como que ele como que ele está estruturado de forma a deixar claro para um outro pesquisador que vai reusar esse dado qual que é o contexto qual que é o sentido daqueles dados ali que não adianta de nada por exemplo eu ter uma amostra vamos dizer assim de ressonância ou uma tabela e eu não explico o que que serve cada coluna ou o que que serve o que que representa cada propriedade ali que foi descrita tem também o código e daí a gente tem a descrição que são os metadados descritivos que vão fazer tanto os mecanismos de busca na web tanto máquinas como humanos recuperarem esses dados então descrevendo em linhas gerais aqui um como preparar os dados os dados devem estar no estado mais bruto possível né sem cruzamentos ou agregações os dados devem estar em formato aberto não proprietário aí assim se possível né gente porque às vezes é muito complicado você colocar um dado lá que ele tem um formato que é fechado se por exemplo eu que vou reutilizar esse dado não tenho esse software específico para abrir então assim existem diversos formatos que podem deixar esse dado que você está trabalhando se você utiliza num formato proprietário no formato aberto os dados devem ser planos ou seja deve ser a sua versão final já né eles devem ser se forem dados estruturados eles devem manter sua organização então utilize CSV para planilhas por exemplo né para dados gerados por software específico mantém a propriedade desse documento né então às vezes a gente está trabalhando ele com muitos dados computativos acaba utilizando o SPSS por exemplo então mantém a propriedade desses documentos na hora de compartilhar formato utilize padrões abertos se possível então a gente tem recomendações ali o JSON XML CSV UADS ITF né para parte de dados já referenciados SGV GML entre outros e também evite a compactação dos arquivos coloque ali mesmo que tenha um pouco de trabalho um por um para poder facilitar porque às vezes quando a gente comprime quando a gente vai descomprimir pode haver ali uma perda de dados se não for possível utilize compactadores abertos defina o nome dos objetos digitais então assim a regra é o mais simples possível seja objetivo na definição do nome do arquivo e nomeie de forma a facilitar a identificação pelos motores de busca então substitua espaço por hífen por exemplo coloque né título hífen do meu né então para poder facilitar a recuperação de uma maneira bem simples como que a gente monta esse dataset então a gente pode quebrar dados que são muito grandes em diversos arquivos para poder facilitar então no caso de uma coleta de dados por exemplo dados agrícolas por exemplo né a gente pode fazer essa divisão né de safras né safras entre safras tal do milho por exemplo a gente pode fazer essas divisões né temporais geográficas propriedades isso tudo facilita o reutilizador também a pegar só de repente aquele dado ali já específico sem ele ter que baixar tudo e ainda fazer outros filtros dentro descreva descreva minuciosamente os dados tipos extensões métodos se é uma população da amostra do período da georreferência do processo ou seja no momento que a gente vai fazer o depósito do dataset dentro do repositório de dados vai ter ali um formulário né com campos para você poder fazer toda essa descrição dos seus dados descrevendo se possível também o método de obtenção desses dados e quais foram os processos realizados completude simplicidade e completude para poder proporcionar o reuso e quinto a documentação então como eu falei lá no começo documente o dataset criando um arquivo separado com instruções de uso contexto e referência é muito importante que o autor desse dataset ele defina ali também como que ele quer que seja feito o uso desse dado ou como ele não quer ou dando a contextualização desse dado dizendo para que que serve durante a minha pesquisa na dissertação muitos pesquisadores disseram que se sentiriam muito mais a vontade em compartilhar os seus dados se eles pudessem acrescentar condições de acesso então essas condições de acesso vão estar descritas ali tanto na documentação quanto no tipo de licenciamento que vai ser conferido para o dado aí vem o item 6 que é o licenciamento que vamos dizer assim é um dos principais então define o tipo de licenciamento utilizando licenças de domínio público ou Creative Commons então assim gente quando a gente define o licenciamento a gente tem lá Creative Commons ela tem 6 tem 6 tipos de Creative Commons então ela pode ser da mais aberta vamos dizer assim que é a zero que é uma renúncia total ou seja eu disponibilizo o meu dado de uma maneira completamente aberta para quem quiser utilizar modificar agregar compartilhar inclusive fazer uso comercial ou então eu posso ir restringindo isso né de uma maneira que não faça uso comercial não faça obra derivativa não compartilhe não modifique né então assim depende do nível de profundidade que a gente quer dar para a abertura desse dado é claro né como como um princípio né vamos dizer assim de filosofia da ciência aberta nós acreditamos que é interessante compartilhar o dado né pelo menos se não der para ser de todo aberto zero pelo menos utilizando a licença CC BY para poder conferir a autoria para esses dados mas já que a gente está falando de dado aberto de ciência aberta fica aí a recomendação então para a gente vamos dizer assim desapegar com carinho dos nossos dados para que outros pesquisadores possam utilizá-los também né e e aí construir né outros caminhos com o nosso esforço também né é sempre cumulativo como disse a professora Paula na primeira parte dessa apresentação então assim sétimo passo selecione o repositório de dados então aqueles ali nós apresentamos né eles são algumas indicações como eu falei não são exclusivas existem diversos repositórios né as universidades estão começando a construir esses repositórios então assim mas para isso observe bem qual é a política desse repositório qual que é o tipo de licenciamento para dados que ele confere então não adianta você querer colocar o seu dado com uma licença completamente restritiva dentro de um repositório que diz lá na sua política ou nas suas diretrizes que ele é renúncia zero ou seja você tem conflito você não vai estar disponibilizando abertamente o seu repositório observe também a área temática do repositório né então recomendo que muito embora exista a interface íntere multidisciplinar você coloque o seu dado no repositório de dados específicos né isso vai trazer muito mais visibilidade para você para sua para sua vamos dizer assim construção da sua carreira enquanto cientista e também né gente permita o uso e o reuso dos seus dados né a gente vai construindo coletivamente então essa é a contribuição que a gente pode dar então aqui eu apresento né muito resumidamente a base de dados científicos da UFR né então ela foi criada e lançada em dezembro de 2017 por uma equipe multidisciplinar composta por bibliotecários do sistema de bibliotecas da UFR e por pesquisadores alunos de pós-graduação do departamento de informática do laboratório de do centro de computação científica e software livre então aí uma parceria que já existia né para repositório institucional da universidade para 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 as revistas científicas da universidade então foi feita a base de dados científicos e aqui a gente tem dois exemplos né de data set depositados um dos dados que eu depositei da minha dissertação e outros dados de uma publicação da professora Paula com a colega Fabiane Fier não vou me aprofundar muito em entrar dentro do repositório porque a gente tem um tempo limitado também mas eu apresento aqui ó então essa daqui já é na tela de resumo do dado aquilo que eu falei para vocês então eu coloquei ali a minha survey né então o questionário que eu usei o instrumento de coleta de dados que eu utilizei coloquei ali os resultados e coloquei a documentação do meu dado então quem for ali utilizar os dados vai abrir ali a documentação e vai ver como está a estrutura e aqui ó muito embora esteja um pouco pequeno é são a descrição é o dado documentado ali da professora Paula com a Fabiane então tem bem uma descrição bem longa mas bem certinha que vai oportunizar de uma maneira muito mais fácil para que outro pesquisador utilize esses dados né ou atualize enfim ou modifique é que né na verdade então como a gente tem a referência de publicações e tudo mais então a gente tem também como referenciar um dataset eu coloquei aqui o padrão só da BNT que a gente utiliza como norma de trabalho acadêmico dentro da UFPR e coloquei a APA também né então quais são os elementos básicos que devem ter autor título data de publicação edição versionamento tipo de recurso ali dataset no caso o publisher ou seja a instituição ou repositório que está publicando esse dado e a localização a URL né se de repente esse repositório ele utiliza a minha gata está louca aqui atrás utiliza o RENDO ou utiliza o DOI né então ó na BNT são os mesmos elementos básicos utilizados para referência normal descrevendo o nome do autor o título aqui a designação geral do material né o dataset é cidade entidade né o publisher o ano e o DOI e a data de acesso e aqui o exemplo da professora Paula já no formato da APA né também com o DOI assim super simples é uma referência muito parecida com os modelos utilizados para publicações de papers teses dissertações ou livros então como que funciona a submissão de dados na UFPR é uma maneira muito simples para quem tem vínculo com a universidade essa pessoa ela pode encaminhar um e-mail para bdc.fr.br solicitando ali vai relatar qual que é o seu nome né que tipo de dado que é submetendo o repositório então o suporte vai criar um cadastro dentro do repositório de dados para essa pessoa e vai encaminhar por e-mail os procedimentos para submissão e também vai dar todo o suporte e acompanhamento de dúvidas para submissão dos dados então aí o pesquisador vai receber no seu e-mail um login e uma senha para submeter o dado a partir disso ele mesmo entra preenche os formulários descrevendo os metadados desse dado de uma maneira mais completa possível e aí o dado ele faz o upload do seu conjunto de dados ou seja quantos dados forem né e aí a partir desse momento esse dado ele recebe um DOI então ele já pode ser citado e o que é interessante é que assim a gente ainda não tem muitos dados dentro da BDC mas a gente espera na verdade que existem aí alguns conflitos né a nível assim existem barreiras organizacionais então precisa ser feita uma divulgação maior dessa base de dados científicos o pesquisador institucional os professores docentes técnicos precisam conhecer essa base tem aí a barreira pessoal também do pesquisador poxa mas eu estou lá sei lá pesquisei cinco anos sobre esse dado e agora eu vou compartilhar aberto para todo mundo ou então eu ainda estou coletando dados já tem alguma coisa mas ainda não concluí a minha pesquisa e vou compartilhar então são alguns desafios mas o repositório ele está ali é uma iniciativa pioneira né da universidade oferecendo mais esse serviço então no suporte da ciência aberta então assim gente a gente como a professora Paula falou no começo a ciência aberta ela é um movimento colaborativo faz engloba os movimentos de acesso aberto à informação então assim se a gente faz todo um movimento para ter acesso a uma publicação que foi financiada na maior parte das vezes no nosso caso dentro da universidade com recurso público por que que a gente não pode disponibilizar o dado também né o compartilhamento de dados ele traz diversos benefícios ele traz visibilidade para o pesquisador né com relação a citação convite para colaboração em eventos amplia sua rede de pesquisadores promove também ou tenta promover a transparência ou seja na aplicação de recursos então quando você compartilha a sua publicação e seus dados você mostra também para a sociedade olha eu desenvolvo esse trabalho aqui né aqui estão os meus dados e você permite uma outra coisa muito interessante que é que a sociedade pessoas de fora da academia possam se apropriar também desse conhecimento que foi gerado né para poder modificar sua realidade de diversas formas então compartilhem os seus dados façam parte desse movimento colaborativo às vezes fica parecendo assim quando a gente começa esse compartilhamento de dados que é uma religião né gente não, não é mas a gente só cresce realmente como dizia Newton né se apoiando em ombros gigantes então compartilhem os seus dados né tenham visibilidade e com toda certeza vai vai só trazer benefícios então aqui estão as referências que nós utilizamos ao longo desse trabalho nós agradecemos a atenção né aqui está como quem tiver interesse em compartilhar essas apresentações vão ser incluídas depois no repositório da UFPR né agradeço a atenção de todas peço desculpa por falar rápido demais às vezes né mas muito obrigada pela atenção eu vou encerrar o compartilhamento aqui da minha tela muito obrigado foi realmente muito muito interessante ambas as falas né além de muito didáticas né muito gostosas de ouvir e acompanhar ambas né também muito muito interessantes aqui temos algumas perguntas tem até uma pergunta que a Caroline já respondeu para o Lincoln mas eu gostaria de refazê-la para que quem estiver no Facebook possa ouvir a resposta tá então eu vou passando pelas perguntas o Lincoln perguntou né ele disse que ele está fazendo uma pesquisa bibliométrica em biosensores e muitos dos artigos que ele encontra não tem acesso ele não tem acesso aos artigos e existe alguma forma de conseguir acesso como é que ele pode lidar com essa situação e a Caroline já tinha adiantado uma resposta mas se puderem complementar vou falar Carol eu então Lincoln eu não sei se você já tem acesso uma das formas é pelo acesso doméstico ao portal de periódicos da CAPES que eu não sei se você já tem se você já tem esse acesso pela rede café né que é acho que a gente até chegou a ver em sala mas existe até alguns tutoriais que a gente pode encaminhar para você depois por esse meio você consegue acesso a muitos artigos caso você já tenha tentado e ainda assim não tenha conseguido vou reforçar o que a Carol colocou ali que é entrar em contato então com a a biblioteca né então tem um canal hoje de bate-papo pelo Teams de atendimento por chat né então você pode acessar ou enviar um e-mail direto para a biblioteca de sociais aplicadas solicitando auxílio sugiro que você já adiante enviando quais são as referências né a lista das referências ou os links que você não está conseguindo acesso e eles vão então auxiliar se não se a gente não tiver acesso por uma fonte paga né pela instituição ou pelo portal da CAPES os bibliotecários participam de algumas redes informais que às vezes podem né ou da comutação bibliográfica também que pode ser uma forma de acesso Obrigado eu tenho uma uma pergunta da Graziane né a Caroline já passou um pouco por esse tema né mas acho que vale a pena fazer a pergunta né quando a pessoa disponibiliza seus dados nos repositórios de dados como fica a questão de autoria com autoria e também como fica a questão da responsabilidade intelectual Oi Graziane boa noite obrigado pela sua pergunta então assim quando você cria o dataset você vai colocar a autoria né e com a autoria ali desses dados então assim a não ser que você queira compartilhar o seu dado com renúncia total e mesmo que você assim o faça o reutilizador pode continuar fazendo a citação te colocando colocando ali alô acho que parou a câmera acho que a Carol parou momentaneamente vamos ver se ela consegue voltar só um minutinho gente por favor eu posso ir complementando acho que ela conseguiu voltar o microfone Oi gente perdão bem na hora da resposta caiu a internet né gente deixa eu ver aqui Graziane perdão eu não sei se eu consegui responder bem a tua pergunta mas seria isso nesse caso para obrigatoriamente manter a citação com autoria e com autoria a sugestão é compartilhar com licença do tipo CC BY da Creative Commons tem uma outra pergunta também da Graziane parece que tem mais duas né então a primeira delas é nos metabuscadores é possível selecionar a área de conhecimento de interesse para que você possa fazer uma restrição dos dados que deseja com certeza ali no metabuscador da FAPESP por exemplo ele já tem um menu lateral para você selecionar a área do conhecimento mas você pode colocar também no campo da pesquisa ali montando da mesma maneira que você vai montar a sua estratégia de busca por exemplo com levantamento biográfico você também pode montar do mesmo jeito a sua estratégia de busca para dados científicos né mas assim essa configuração vai depender de como esse resultado vai depender de como está configurado também cada metabuscador então assim geralmente da mesma maneira que as bases de dados eles têm instruções né de como que você faz essa pesquisa dentro dos campos mas com toda certeza ele recupera também por área do conhecimento só lembrando pessoal que está no Facebook se quiserem fazer perguntas é só digitar no chat o que a gente pergunta aqui uma outra pergunta a segunda pergunta da Graziani um pesquisador pode publicar seus dados em mais de um banco de dados ela tem também uma dúvida sobre o BDC da UFPR foi citado que é preciso ter um vínculo com a universidade para um estudante mestrado ou doutorado quanto tempo pós defesa o estudante ainda mantém vínculo né e o acesso ao banco de dados é livre mesmo para quem não tem vínculo com a UFPR ah então tá vamos por parte aqui né necessariamente não vejo uma necessidade de você submeter os seus dados em diversos bancos de dados por quê? porque os repositórios são recuperados né pelos motores de busca na web então seja dentro de ferramentas sistemas de busca se esses repositórios estão indexados ele vai encontrar mas de uma maneira bem simples se você colocar num buscador Google Yahoo ou qualquer outro né Bing enfim ele vai recuperar vai da sua conveniência mas se você postar o teu dado né em diversos repositórios você vai estar fazendo uma duplicação de trabalho que talvez não seja muito interessante na contabilização de citações ou seja então para a parte métrica você pode ter aí né uma divisão vamos dizer assim né de citações para o teu conjunto de dados Carol só complementando aqui que além disso né Carol citou na apresentação que o conjunto de dados acho que praticamente em todos os repositórios ele vai gerar o DOI né então e ele é o DOI é um identificador persistente então ele tem essa finalidade né de tornar os seus dados encontráveis sempre e também de preservação então é mais um fator que reforça né o que ela falou de que não não é necessário você depositar em mais de um repositório Obrigada professora Paula até porque senão você vai gerar um DOI diferente em cada base para o mesmo dataset então isso realmente não faria assim muito sentido com relação ao tempo de vínculo do mestrado ou doutorado a BDC considera vínculo de até cinco anos então você defendeu em 2020 até 2025 você pode fazer submissão desses teus dados isso está nas diretrizes para submissão de dados da BDC que está no site do sistema de bibliotecas portal.ustr.br neste momento a não ser que haja uma modificação né o acesso ele é realmente livre ele é realmente aberto não precisa estar dentro esse acesso ser feito dentro de uma VNP né qualquer pessoa pode consultar né do computador da internet ele está livre para baixar para acesso né mesmo quem não tem vínculo com a com a universidade a professora Maria do Carmo esclarece que o mesmo vale o mesmo período de cinco anos vale para CAPES né são cinco anos de vínculo eu queria fazer uma pergunta sobre a Caroline falou sobre os desafios né existem desafios institucionais pessoais de diversas ordens né e acho que são realmente importantes que sejam discutidos e essa discussão aqui é muito relevante eu queria colocar um outro ponto até fazendo um link com a apresentação que teve no começo desse SIDIP que foi do professor Simão sobre LGPD que determina algumas regras para que você possa manter os dados de dados né entre elas tem a questão por exemplo para nós que eventualmente estejamos fazendo pesquisas que envolvam pessoas coletemos dados que podem ser sensíveis nós temos que fazer um termo de consentimento que define que aquela permissão é dada para uma específica pesquisa no entanto ao colocarmos isso num repositório aberto nós abrimos para pesquisas que estão além do consentimento que nos foi dado né imagino estou falando de hipótese então a questão como é que fica essa questão de acesso aberto versus as definições dos comitês de ética e das leis tipo LGPD e se eu consigo rastrear quem teve acesso aos meus dados caso uma pessoa que eu por algum motivo entrevistei e tal que coloquei lá o dado quer saber se eu posso saber como é que esse dado foi rastreado foi usado você para poder disponibilizar você vai ter que ter primeiro consentimento dos participantes dessa pesquisa você vai ter que depender a depender do consentimento você vai ter que anonimizar né esses respondentes então você não pode deixar nenhum traço que faça de uma maneira direta ou de uma maneira cruzada a identificação dos participantes dessa pesquisa né então assim você tem que atender a esses princípios de dados sensíveis então existem dados que por exemplo eles não podem ser disponibilizados de uma maneira aberta a depender da pesquisa e da característica dela eles podem ser até depositados no entanto eles vão sofrer o embargo aí depende se ele vai ser o embargo total ou seja se inclusive os metadados vão ficar restritos ou seja a descrição lá né qual que é o título quais são os assuntos enfim ou então se de repente esses metadados vão estar abertos mas o dado vai estar fechado às vezes vai estar fechado às vezes ele só vai estar restrito para um determinado grupo então observe que são muitas nuances né inclusive os repositórios vão ter que se adequar assim na verdade né mas assim existem as diretrizes dos repositórios para isso então existe a preocupação de depender da pesquisa é anonimizar esses dados ou então não deixá-los disponíveis principalmente com dados que se referem essa parte mais de saúde ou a parte às vezes de mercadológica ou de negócios realmente que não que você não pode colocar descrito o nome da empresa ou o nome dos participantes da pesquisa não sei se eu consegui responder a tua pesquisa não sei se a professora Paula quer comentar mais alguma coisa acho que acho que é isso mesmo Carol não tenho nada a complementar não agradeço pela 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 resposta uma outra uma outra questão assim só retomando essa questão do das dificuldades né que eu acho que assim é pra gente ter consciência porque eu acho que é muito interessante realmente gosto muito do da ideia né né quero tentar experimentar né dentro dos limites daquilo que eu quero fazer mas na tua quando você a Caroline foi fazer por exemplo o depósito né que ela teve que fazer a descrição dos metadados né em que momento você fez isso porque é um é um trabalho que às vezes assim às vezes me parece que você vai no nível de detalhe de descrição que você nem imaginava fazer pra tua própria pesquisa de alguma forma ela te força a olhar com um pouco mais de rigor para os dados que você mesmo está produzindo certo e como é que isso ficou como é que foi pra você da tua experiência prática né de ter que preencher um com o rigor e com a clareza com a o nível de detalhe que você teve que fazer para completar lá o Dataverse por exemplo é assim pela pela atividade bibliotecária a gente já está um pouco mais acostumada né com essa parte de submissão em repositórios né ou outras plataformas então desde o começo né da pesquisa com o meu orientador o professor doutor Ricardo Mendes Júnior né tendo como filosofia né todo ao longo do trabalho uma filosofia de ciência aberta a intenção sempre foi disponibilizar esses dados né no repositório e a gente já tinha na época o repositório da UFPR então assim é um desafio grande porque enquanto pesquisador você tem não somente tem a boa vontade de compartilhar os seus dados mas você tem que torná-lo apresentável então uma coisa é a nossa realidade assim sendo bem sincera quando a gente está trabalhando os nossos dados de pesquisa então você tem um diretório aqui uma planilha aqui uma coisa aqui uma coisa lá para você disponibilizar esses dados você não quer vou falar de maneira bem simples fazer feio então você tem um trabalho muito maior né na padronização na organização desses dados para poder torná-lo apresentável né não ter vergonha talvez né vamos dizer assim de como estão estruturados ou organizados os seus dados o repositório da UFPR ele só aceita dados que são provenientes né de de trabalhos que já sofreram algum tipo de revisão por pares então isso é muito importante porque eu só pude eu só pude submeter os meus dados na BDC a partir do momento que eu né defendi a dissertação e fui aprovada porque naquele momento ali a defesa me chancelou né é a revisão de todos os dados que eu utilizei dentro dessa dissertação então quando nós concluímos eu já tinha os meus dados preparados porque porque é bibliotecária né gente então aí não tive realmente muita dificuldade em montar esse dataset até porque ele não são dados complexos assim né então não tive muita dificuldade em criar esse dataset até por já por ter me envolvido né na professora Paula também na na criação da base de dados científicos a gente já sabia como funcionava então não foi a minha dificuldade mas existe uma dificuldade muito grande porque é um outro trabalho né então assim principalmente o docente ele tem que dar aula ele tem que dar aula na graduação na pós fazer pesquisa fazer extensão e ainda se preparar né no cuidado com seus dados na disponibilização tudo isso consome tempo energia e recurso então são desafios sim né a serem superados né através de sensibilização da comunidade e também através de estímulo seja ele estrutural né promovendo ambiente equipamentos sistemas né para para trabalhar esses dados e para torná-los disponíveis né a gente tem ainda um caminho para enfrentar mas eu só realmente depositei depois que que defendi e fui aprovada eu queria só fazer uma uma complementação Carol é assim eu eu já tenho estudado há algum tempo né e a Carol sempre me ajuda muito né nesse processo até quando vou submeter eu digo olha 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 bem para ver se está certinho estou fazendo certo então Milton eu acho que assim a gente precisa olhar para esse novo modelo né vamos dizer assim né de divulgação dessas nossas produções a gente precisa de uma nova desenvolver uma nova cultura né às vezes a gente fala na cultura organizacional é uma cultura de pesquisa então é primordial o que a Carol falou você pensar nos seus dados desde o início da pesquisa isso não significa que se você não pensou ah eu estou já eu estou escrevendo minha dissertação eu estou no meio do caminho do doutorado e aí e não tinha pensado nisso mas gostaria ainda não coletei meus dados gostaria ou comecei a coletar e gostaria de disponibilizar é possível mas se a gente for pensar na questão da gestão dos dados né científicos o ideal é você começar lá do início né pensando e aí até eu comentei tem um documento chamado plano de gestão de dados né que é onde você vai inserir desde o início como você planeja fazer a sua coleta quais vão os seus formatos e claro que ao longo do processo isso vai modificando né pode ser que você modifique a forma de que você vai apresentar e isso tudo vai sendo documentado ao longo do tempo né como a Carol mostrou então assim falando o ideal pensando no ciclo de vida dos dados é você iniciar com um plano de gestão de dados no início da sua pesquisa então já quando você tá fazendo o levantamento bibliográfico pra fazer o referencial teórico você já vai é uma parte da sua pesquisa quando você vai coletar seus dados seja numa plataforma seja por meio de entrevistas questionários você já precisa planejar tudo isso antes né então é olhar pra produção do conhecimento né pra pesquisa de uma forma diferente com outro olhar e isso modifica também de uma área do conhecimento pra outra né então tanto que assim a Carol eu e outras colegas do sistema do tempo né que eu trabalhei no sistema de bibliotecas a gente tem um projeto que eu espero que no ano que vem a gente consiga colocar em prática que é oferecer um curso de extensão né e vinculado ao programa a gente já tá trabalhando pensando nisso né já há bastante tempo como fazer desde o início né então é um pouco do que a gente falou aqui mas pensando na gestão dos dados pra uma pesquisa científica desde o início então como eu faço meu plano de gestão como eu coleto e daí mostrando na prática né como eu acesso esses repositórios como eu faço depósito e claro que acaba modificando de uma área pra outra porque assim se a gente for pensar né a Carol citou alguns exemplos ali de genoma né que são uma infinidade de dados né formatos diferentes do que a gente tá habituado também Muito obrigado tem uma outra pergunta da Graciana eu já vou fazer a da Graciana só queria fechar uma última linha se eu paro de falar também tá eu vou perguntando até eu vou me divertindo eu vou achando muito interessante eu vou perguntando a questão é então pelo que vocês colocaram assim e honrando o princípio dos dados abertos que eu acho que merece muita atenção muito carinho dos pesquisadores né notadamente de quem está em instituições como a nossa né temos pessoas aqui que não são da federal mas a grande maioria são instituições públicas né mas assim principalmente aqui né por conta de ser um financiamento público da pesquisa né e outras questões também interessantes mas a questão do repositório que eu vou usar né do Zenodo BDC FAPESP é então uma das questões que eu devia começar a pesquisar discutir já no começo da minha pesquisa porque eu já vou ter questões de metadado de encaminhamento direcionamento já tem questões do repositório que eu preciso levar em conta ou que seria mais adequado que eu já levasse em conta no começo da sua pesquisa ou né como a Caroline comentou que ela fez ao final por conta de passar do culto de aprovação e tem uma chancela de qualidade de integridade né eu posso deixar isso para o final sem grandes prejuízos Oi Milton não eu recomendo que você não se preocupe com o repositório agora por quê? porque até você terminar concluir o seu trabalho vão ter mil repositórios né então até ano passado por exemplo começo desse ano a gente tinha oito repositórios brasileiros registrados na R3 Data por exemplo repositórios de dados brasileiros e agora a gente já tem 11 mas a arquitetura e o formato de descrição né padronização de metadados nos repositórios eles são muito similares o que vai variar e como a professora Paula comentou de uma área para outra porque nós temos padrões diferentes então por exemplo o nosso utiliza o Dublin Core qualificado para descrever os metadados porque ele é um repositório multidisciplinar e o repositório multidisciplinar ele tem uma preocupação muito grande em assim como que eu vou descrever um metadado como que eu vou ter um padrão único de descrição de metadado por uma diversidade de áreas de conhecimento então a gente pensa em padrões em metadados vamos dizer assim que contemplem mais ou menos as diversidades dos tipos de dados por área do conhecimento e um repositório disciplinar por exemplo como o do PPB ou do IMPA ele tem outro padrão que é o cológico metadata language então aí ele já tem uma descrição específica para essa área de ecologia ciências biológicas e biodiversidade mas assim não se preocupe com o repositório se preocupe em ter os seus dados mais organizados e tratados essa é a preocupação principal com o repositório é a última coisa que você vai se preocupar e com toda certeza haverão mais ofertas de repositórios Obrigado tem uma outra questão da Grazi também que ela pergunta se existe alguma relação de dependência entre revistas e repositório que você escolheu ela pergunta se independentemente independente da revista que você vai publicar o seu artigo você pode usar qualquer banco de dados ou a revista pode colocar alguma restrição para o compartilhamento quanto para a publicação existe alguma relação desse tipo? Essa eu vou passar para a professora Paula enquanto editora da revista E2Z Sabia que você ia falar isso Então Graziani algumas revistas hoje muitas revistas já fazem a recomendação nas suas políticas editoriais de em quais repositórios você deve depositar Muitas indicam indicam não somente um às vezes por exemplo a revista é de uma área específica e eu estava desenvolvendo finalizei uma pesquisa ainda essa semana sobre a temática uma das análises foi verificar se as revistas indicavam um repositório fazer uma indicação do compartilhamento de dados e por exemplo da área de biológicas existem alguns repositórios que são específicos dessa área então às vezes a revista indica esse repositório e aí você precisa seguir na área de sociais aplicadas eu não sei se você é também da área de sociais aplicadas poucas revistas indicam e se indicam elas dizem olha a gente recomenda o compartilhamento de dados mas não tem uma indicação de qual repositório você deve depositar então a minha sugestão é assim quando você vai você está pensando fazendo a sua pesquisa e pensando em qual revista para qual revista você vai submeter olhar as políticas editoriais antes de fazer a submissão no repositório de dados porque muitas vezes pode acontecer também da revista pedir que você submeta primeiro como um arquivo suplementar o seu dataset como um arquivo suplementar e depois autoriza também a submissão e inclusive eu fiquei em dúvida para a revista para qual eu vou submeter porque ela ela coloca três perguntas você vai disponibilizar o seu conjunto de dados como documento suplementar mas ela não deixa claro se eu posso depositar antes por exemplo como eu tenho vinculação institucional com a FPR se eu poderia depositar na na BDC antes de fazer a submissão do meu artigo então tudo depende da política editorial tem um comentário da Cristiane em Buxa Sanches aliás aproveitando a oportunidade amanhã Cristiane estará às 18 horas fazendo uma apresentação aqui no CDIP sobre o Mendeley eu convido a todos a participar a Cristiane nos assiste pelo Facebook e só comentou sobre a iniciativa comentada pela professora Paula excelente iniciativa de vocês estarei na torcida para dar certo eu acho que todos estamos todos estaremos obrigada eu acho que nós não temos mais perguntas quer dizer devemos ter várias mas elas não chegaram ainda então dá tempo de a gente parar antes que elas cheguem mas senão a gente fica aqui até amanhã tem muitas questões é um tema muito interessante muito interessante o meu minha última última pergunta mesmo assim só para fechar a iniciativa está associada como vocês comentaram a uma proposta de mudança de cultura que eu acho que é realmente fundamental como é que o que mais o que falta numa comunidade de pesquisa que fala muito de conhecimento conhecimento ele é em geral se pensa nele como alguma coisa que está na nossa comunidade que nós produzimos para o bem de todos etc e tal qual que é a dificuldade que nós encontramos na cultura para que isso seja de fato verdadeiro que seja que a gente compartilhe os dados e não apenas o resultado dos dados das pesquisas os artigos os produtos serviços as teses e dissertações mas efetivamente compartilhamos isso de maneira mais ampla qual que é a grande dificuldade e qual que é o plano que vocês têm olha essa é a pergunta de um bilhão existem muitos desafios a gente tem os desafios políticos os legais então assim a depender por exemplo digamos assim uma pesquisa que ela tem um financiamento de uma iniciativa privada uma pesquisa na área farmacêutica por exemplo desenvolvimento do medicamento para covid então assim não é interessante compartilhar esse dado porque ele vai estar dando vamos dizer assim a trilha para as outras seguirem então existe a questão mercadológica a parte pessoal e organizacional eu comentei um pouco a princípio mas assim desse exemplo que eu citei ainda pouco existe a parte legal então às vezes a entidade que está financiando a minha pesquisa na totalidade ou parte dela proíbe a submissão dos dados às vezes eu estou produzindo material junto com um grupo de pesquisa mas eu não sou a líder então eu não tenho autorização para divulgar esses dados então assim são muitas as questões comportamentais existem alguns estudos de pesquisadoras nessa área também a gente tem para identificar quais são esses desafios quais são essas barreiras por que não é compartilhado ao meu ver é como a professora comentou mais um fato cultural mas também organizacional na medida em que eu enquanto instituição né estou provendo um suporte e o suporte ele pode ser através de software para tratar o meu dado estou oferecendo ambiente para isso para modificação para tratamento estou oferecendo repositórios ou estou indicando repositórios pagos então são muitos desafios eu não sei se eu consigo não eu não consigo responder nessa tua pesquisa a gente não tem um plano né nível de universidade existe um trabalho né que que começou lá atrás né com a até com a professora sempre comento isso quando falo de dados né com a professora Marinelli a professora Maria do Carmo também do programa professora Carminha também estava envolvida né quando a UFR lançou os recursos o repositório de recursos e práticas educacionais abertas então existe um desafio muito grande de por que que o pesquisador vai pegar aquele material que ele produziu ali e vai compartilhar para os outros então para mim na minha visão pessoal tem o fator pessoal muito arraigado ainda né mas a UFR ela apresentou uma alternativa para isso ou seja foi elaborada uma resolução por meio do qual os docentes que depositassem recursos REA ou PEA no repositório da universidade eles ganhariam um percentual né em cima desse produto na sua progressão então assim como um estímulo então a gente pensa também que o estímulo organizacional aí nas diversas formas a universidade encontrou esse estímulo né com relação ao REA e PEA pode ser um caminho mas ainda há muito muito a caminhar né então eu não consigo responder toda essa sua pergunta ela é bem complexa né mas a gente está aí né está estudando pesquisando para ver como diminuir essas barreiras ou como tornar esse caminho um pouco mais suave né para o compartilhamento dos dados muito obrigado pela resposta eu acho que a ciência é isso é sempre um caminho né não temos soluções definitivas mas estamos sempre lutando para encontrar alguma coisa que nos ilumine a Graziane agradece muito o compartilhamento do conhecimento a oportunidade de aprender eu aproveito e faço dessa dessas palavras também as minhas né agradeço muito pela gentileza pela atenção pela compreensão dos momentos de idas e vindas nas combinações de horários né para a gente conseguir fechar essa sessão vocês e os demais participantes foram muito compreensivos agradeço realmente por isso em público né e obrigado obrigado mesmo a todos obrigado por quem participou quem assistiu quem fez perguntas quem não fez foi um prazer estar aqui amanhã temos o nosso último último evento do CIDIP deste ano então a professora Paula Caroline muito obrigado pela sua participação de gentileza colegas amigos compatriotas romanos ou não muito obrigado por esta noite e a gente se vê amanhã obrigado obrigado pessoal boa noite boa noite boa noite obrigada as duas maravilhoso tá parabéns oi oi ó oi 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 Obrigado.